Estamos de volta, tarde de terça-feira, é o segundo dia da Rural Show Internacional e o Giparaná Notícias e os demais sites estão juntos, juntos com você, você que está acompanhando, agora está compartilhando, está acompanhando a programação conosco, uma ótima tarde para você, o nosso muito obrigado a você que está com a gente, curta as nossas páginas e compartilhe. Antes de conversar aqui com o Tito, que já está aqui conosco, só lembrar que hoje, terça-feira, por volta de meio-dia, uma hora, deu uma chuvinha, deu uma refrescada, agora já estamos chegando aí já já às três da tarde, a temperatura já subiu um pouquinho. Bem, Tito Neves, presidente da Cooperativa dos Moradores, Agricultores, Pescadores e Extrativistas da Resex, do Lago do Cunhão. Ele já me falou aqui que fica a 80 e poucos quilômetros de Porto Velho, descendo o Rio Madeira, sentido Manaus, ali, sentido Maitá. Uma cooperativa que tem mais de 100, são quase 200 associados, cooperados, e que pela primeira vez está aqui na Rural Show Internacional. Boa tarde, Tito. Como é que é essa vinda aqui para a Rural Show? E eu não vou falar, vou deixar que você fale, mas o stand de vocês está bem visitado ali, porque vocês trouxeram uma coisa nova ali para o pessoal degustar, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação enorme participar da Rondonha Rural Show, pela primeira vez, trazendo uma novidade, que é a carne de jacaré, da Amazônia. Nós falamos isso, né? Que a Amazônia tem um poder muito grande, o nome Amazônia. Sendo no estádio Rondonha, nós somos o primeiro e único frigorífico que abate jacaré nativo. A gente tem esse controle da espécie na reserva extrativista do Lago do Cunhão. Esse controle e esse frigorífico, ele fica lá dentro da Resex? Fica dentro da Resex. E você falou que são em torno aí de 180 associados. O que faz, além do, eu quero que você fale mais sobre o tambaqui, o jacaré, mas eu queria que você falasse da cooperativa. O que a cooperativa produz, trabalha lá no Lago do Cunhão, na Resex? Então, além do jacaré, nós temos outras cadeias produtivas, que é o açaí, nós temos a castanha e temos outras espécies de peixe, entre elas o pirarucu, que é uma das fontes de renda e ajuda muito todos os extrativistas do Lago do Cunhão. Através da cooperativa, a gente trabalha com essas cadeias produtivas. E para colocar em prática essas cadeias produtivas, para conseguir trazer esse material lá do Lago do Cunhão para Porto Velho e para chegar hoje em Giparaná, como é que... como ocorrem esses apoios? Quem apoia a cooperativa? Olha, foi um trabalho dos grandes, né? A cooperativa, ela, graças a Deus, ela se manteve sozinha. Chegamos até aqui sem ajuda de ninguém, somente nossa. Eu digo isso, eu agradeço a todos. O governo do estado de Rondônia tem nos ajudado, claro, mas na logística de lá até aqui, nós temos caminhões, né, e temos voadeira que fizeram o trajeto de Cunhão até ali a Boca do Jamari, que é em frente de São Carlos, e pegamos o caminhão e viemos até Giparaná. Ah, esse trajeto, essa logística não veio lá por Porto Velho, veio aqui? Não, veio por Porto Velho. Ah, por Porto Velho. Ah, sim, tá certo. Então agora fala do... dessa... do Jacaré. Eu vi que o pessoal foi lá, tinha lá uma degustação, uma coisa de... Até eu tava falando com um dos teus colegas lá, que estava atendendo lá, e aí eu falei pra ele, rapaz, deve ter um segredo aí nesse... que ele não contou, né, mas deve ter um segredo aí no preparo desse... desse... eu vou dizer o petisco, né, do Jacaré ali. Sim, é uma carne exótica, né, então é uma novidade que todo mundo tava esperando, e pra gente tá sendo maravilhoso, tá sendo sucesso. Todo mundo tá visitando nossos estandars. Nós estamos com três estandars, né, eu acho que talvez somos os únicos a ter os três estandars. Ah, aqui dentro da Rural? Ah, dentro da Rural Show. Um no SEDEC, outro no pavilhão aqui da Agroindústria, e outro na SEMAGRIQ. E em todos eles o pessoal tá aí pra visitar. Muita gente comendo jacaré. Maravilha. A gente fica feliz por isso. Aham, mas no fim das contas, assim, qual é a ideia da cooperativa com isso? É claro que aqui é uma degustação, é pra mostrar que tem esse produto, mas qual é a ideia? O que vocês estão pensando, a médio ou a longo prazo, pra chegar com esse produto mais longe, chegar fora do Estado, ir pra fora do país? Como é que é isso? Exatamente. A gente espera que seja reconhecido o nosso trabalho, que o jacaré possa viajar o Brasil e o mundo. O jacaré é o nosso, né? Nós somos, nós abate jacaré nativo. Nosso jacaré não é de cativeiro. Nosso jacaré é nativo. Somos os únicos no Brasil que tem esse frigorífico, que faz o manejo do crocodiliano na Reserce do Lago do Cunhã nativo. Pra fazer esse manejo crocodiliano, existe uma licença especial? Sim. Como funciona essa questão da licença? Pra que as pessoas entendam que, quando se fala, você ouve por aí, no caso aqui da cooperativa do Cunhã, é uma situação específica, mas por aí, se alguém pegar matando jacaré por aí, a coisa complica, né? Beleza. Aí é uma multa do Ibama e tal, aquela coisa toda. Mas lá com vocês é diferente, existe uma licença especial. Como que é essa questão? Então, tem toda uma inspeção do ICMB, o Ibama. Nós temos acompanhamento dos nossos biólogos, nossos médicos veterinários. E eles estão sempre com a gente, o pessoal da Semagric. A intenção é a gente conseguir o CIF para exatamente a gente conseguir botar essa carne fora do país ou em todo o território brasileiro, agregando valor e mudando a vida das pessoas, mudando para melhor, melhorando a qualidade de vida de cada um dos extrativistas que lá moram. A gente está aqui exatamente para isso, para mostrar para o mundo, como é uma feira internacional, que nós somos sustentável. A gente só abate a espécie para controle. Nós temos uma superpopulação de aproximadamente 35 mil jacaré, numa área de 75 mil hectares. A maioria dessa área é várzea. E tem muitos jacaré e a gente faz o controle. Os biólogos, os veterinários fazem o controle do ninho, de ver quantos ninho tem, quantos jacaré vão nascer, marca. Então é tudo dentro da lei, respeitando as normativas da lei, dentro da Reserva Estrativista do Lago do Cunhão. Você falou sobre mudar a vida das pessoas lá. Já existe uma mudança. Tanto é que vocês estão aqui. Já é um degrau. Claro que é degrau a degrau. Mas para quem mora lá, para quem é cooperado lá, que trabalha com açaí e com outras culturas, e vê hoje a cooperativa saindo, se mostrando para o mundo, para o Brasil, para o mundo, já começa a criar essa expectativa de que em algum momento realmente a vida dessas pessoas, desses cooperados lá do Lago do Cunhão pode melhorar muito mais? Sem dúvida nenhuma. Isso já está acontecendo. Isso já é uma realidade. Esse ano a gente teve o abate do jacaré. Desde 2014 que não existia o abate. Agora a gente já começou. Já chegamos até a Rondônia Rural Show. Então, para a gente é uma satisfação enorme já estar aqui na Rondônia Rural, participando, participando também da tua rádio, que eu sei que tem muita gente que ouve. Eu digo a todos que moram em torno de Paraná e adjacentes, que venham na Rondônia Rural Show, conhecer o estande da Copa Cunhão, venha degustar um jacaré maravilhoso, gostoso, muito saboroso, né? E compre também o jacaré. Eu digo, coma mais jacaré, porque é uma carne muito saudável. Tito, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse projeto aí. Eu tenho certeza que será um projeto que vai dar muitos bons frutos a longo prazo. É só um primeiro passo, né? Mas, certamente, com essa, a gente vê aí nos seus olhos essa vontade de chegar mais longe e levar mais longe a Copa Cunhão, né? Então, certamente, isso vai acontecer. Parabéns, bons negócios aí nos teus três estandes. Obrigado. E que, se Deus quiser, no ano que vem você esteja novamente aí... Vamos estar. Nós que agradecemos. Agradecemos mais produtos, inclusive. Agradecemos o espaço que você nos deu. E somos gratos por tudo que está acontecendo, pelo governo do Estádio Rondônia, que nos convidou, e por você nos convidar a participar do teu programa. Muito obrigado. Obrigado ao Tito Neves. Ele é o presidente da cooperativa. Vou ler na camisa dele. Fica mais fácil ali. Na cooperativa dos moradores, agricultores, pescadores e extrativistas da Resex do Lago Cunhão, que fica a oitenta e poucos quilômetros descendo o Rio Madeira, lá na região de Porto Velho. Ele conversou conosco e a gente vai voltar daqui a pouquinho. É só o segundo dia da Rondônia Rural Show Internacional.